A decepção e o sofrimento de uma mãe. Olha a reação da mulher após ver o filho de 15 anos preso. Pra que você fez isso aí? Para de gritar comigo! Para de gritar comigo! Para de gritar comigo! Você não precisa disso! O garoto e outros quatro menores foram presos após promoverem uma rastão em Vila Velha. A ação começou na Praia da Costa e só parou, após serem flagrados cometendo o quinto assalto em Aribiri. Sem demonstrar arrependimento, eles disseram que resolveram assaltar, pois assim ganhariam dinheiro fácil. Eu estava sem dinheiro, saio do serviço agora, só roubar a sua. Tá, e me fala uma coisa, o que vocês iriam fazer com esse dinheiro, com essas coisas que vocês roubaram? Gastar e pagar, roubar, pagar, pagar, altos bagunços. Um monte de coisa. Essa jovem de 20 anos foi uma das vítimas dos cinco menores. Ela viveu minutos de terror na mira dessa espingarda, usada pelos garotos durante todos os assaltos. Eles chegaram em mim e na minha mãe, colocaram a arma na nossa cabeça e pediu que passasse o celular. Aí, logo no início, eu não acreditei muito não que fosse arma de verdade, mas eu entreguei o celular. Minha mãe começou a gritar, polícia, polícia. E alguns moradores prestaram socorro a gente. E aí a gente ligou a polícia e conseguimos entrar em contato aqui no DPJ. Sinto triste pela família, né? Porque na cidade eles já estão assim, imagina depois. A arma usada no arrastão foi comprada pelos próprios menores em Vila Velha. Na fila da oribiria. Vocês compraram por quantos essa arma? 150 quantos. E de quem é esse dinheiro? Nosso, pô. Familiares dos garotos estiveram na delegacia e lamentaram a ação dos menores. O tio de um deles não soube explicar o que levou o sobrinho a cometer o crime. Eu conversei com ele, sai da mal companhia, rapaz. Pô, vai lá e tem um computador, tem uma televisão pra assistir. Fica assistindo sua televisão dentro de casa. Aí o menino chega na porta lá, chama ele e vai. Os menores foram flagrados pela polícia no momento em que faziam mais uma vítima. Só que dessa vez, no bairro Aribiri. Eles ainda tentaram fugir, mas foram cercados por duas viaturas. A prisão dos menores só foi possível graças às câmeras de vídeo monitoramento aqui do município. A quarta vítima dos menores acionou a polícia após ser abordada pelo grupo. Os meninos que estavam em bicicletas passaram a ser monitorados pelas câmeras de Vila Velha. Nessas imagens, eles haviam acabado de cometer um assalto e seguiam em busca de novas vítimas. Em Aribiri, eles foram abordados por policiais militares que contaram com o apoio da Rotam. Os cinco garotos foram levados para o DPJ de Vila Velha. Quem nasceu para ser bandido, vai ser bandido até morrer. Não adianta chorar pelo leite derramado. Me solta que eu vou ter arrependimento. Daqui era um ano. Só quero ver na namorada.